Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar a minha Oi. Então vamos lá, aqui no PC é muito simples, você vai digitar aqui no campo de pesquisa minha Oi, pode colocar para pesquisar. O primeiro endereço que aparece aqui é da Oi, você pode clicar, clica. Você vai ser redirecionado aqui para o site da Oi. Como você quer acessar a sua Oi, você ainda não tem cadastro, você vai clicar aqui no campo superior, direito em cadastrar, pode clicar. Pronto, você é redirecionado para essa página e aqui eu vou fazer um pequeno cadastro para conseguir acessar a minha Oi. Então primeiro é colocando o número do CPF, não coloca a tracinha, apenas números, então você informa o número do seu CPF. Terminou de digitar seu CPF e aparece a palavra continuar, você clica em continuar. Já reconheceu seu CPF, agora pergunta como é que você gostaria de ser chamado, eu vou colocar aqui Anne, pronto, vai pedir para você informar seu e-mail aqui embaixo, você coloca o e-mail, coloque o e-mail que você tem acesso, porque eles vão enviar uma confirmação para esse e-mail, tá? Então eu vou digitar aqui o e-mail. Terminou de digitar o e-mail, você precisa clicar aqui em li, concordo com os termos, se você quiser ler os termos e condições, clica aqui para abrir, eu não vou ler, eu vou clicar aqui em li, concordo. Aparece a palavra continuar, você clica em continuar. Eles perguntam se você possui acesso ao e-mail que você informou, no meu caso sim. Se você não tiver acesso, digita um novo e-mail, tá? Veja um novo e-mail que você realmente possa confirmar. Então eu vou clicar aqui em confirmar, como eu falei para vocês, eles vão mandar uma confirmação para o e-mail, tá? Então eu vou acessar o e-mail, já acessei, está aberto. Aqui é só você clicar em confirmar e-mail. Agora é hora de você criar sua senha, então você vai criar uma senha aqui nesse espaço e vai digitar a mesma senha aqui nesse outro espaço. Então eu vou digitar aqui, pronto, terminei de digitar a senha, lembrando que você deve incluir pelo menos um número na sua senha, tá? Clique em continuar agora, já aparece cadastro realizado com sucesso, tudo certo. Aguarda um pouquinho, essa barrinha está sendo preenchida, espera um pouco. Pronto, você acabou de fazer o cadastro e agora você consegue entrar e acessar a sua Oi, tá? Então eu vou clicar aqui em entrar na minha Oi, vou ser redirecionado para essa página, aqui você digita o CPF que você cadastrou e também digita a sua senha. Terminou de digitar, clica em entrar na minha Oi e pronto, você acabou de acessar a sua Oi. Aqui tá, não encontramos nenhuma conta pendente, tem seus produtos, os celulares que estão cadastrados no seu nome, tudo direitinho. E é isso aí, você acabou de acessar aqui no canto superior direito, você vai ver seu nome completo. Espero ter ajudado, quem queria saber como acessar a minha Oi. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.